Oi cheguei, oi cheguei, oi cheguei, hoje eu vim falar dessas talarica pão com ovo que fica dando em cima do nosso namorado, do meu namorado, do seu namorado Então, não basta ser feia, não basta ser horrorosa, não, não basta, não, não basta ser gorda Ela tem que dar em cima do seu namorado, milhões de homens no mundo ela dá em cima de quem? Do seu namorado, então, eu acho o seguinte, comigo as coisas são mais embaixo, eu pego você, grudo você na minha gordura localizada Eu te prendo na minha gordura e te mato aqui na minha banha, então é o seguinte, não vem com essa no chat do meu namorado Ficar falando, oi amorzinho, tudo bem minha? E minha é pica O namorado é meu, tu não se atreve a me chamar de M.A., tá ligado? Porque ele é meu, e o que é meu, é meu, e o que é seu, é nosso Tá me entendendo? Então não chama ele de amorzinho, não chama ele de M.A., não chama ele de nada Chama do nome dele, porque tem muita folgadinha por aí que ele não dá em cima dele Ele é lindo, é, mas ele é meu, ele é meu Tá me entendendo? Meu M... É, ele é meu Com as beijas Se você gostou, dá aquele like, compartilha, marca aí suas amigas e bora que bora, tamo junto Se não gostou... Tchoo 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 tch... Ba啦